Olá, saudações, como vai? Meu nome é Giovanni Braga, o nosso canal é Giovanni Braga TV e hoje aqui o município de Viana recebe o ministro. Viana, capital da logística. O ministro chegou hoje às 10 horas da manhã e agora está seguindo para a cooperativa dos caminhoneiros no bairro Canaã. Ele segue no caminhão rosa, sendo dirigido pela uma caminhoneira. A Força Feminina levando o ministro. Trânsito complicado aqui na BR-262. Compartilhe nossos vídeos e se inscreva no canal. Pessoas em cima dos seus carros, gravando a imagem do ministro. E o trânsito começa a ficar engarrafado. Acompanhe nossos vídeos e se inscreva no canal. Meu nome é Giovanni Braga, diretamente de Viana, BR-262. Com a presença do ministro, indo direto para a cooperativa dos caminhoneiros aqui no município de Viana, bairro Nova, ou melhor, bairro Canaã. O contorno que foi feito foi muito além. O contorno quase chegando na cidade, na sede, Viana sede. E agora estamos indo para o bairro Canaã, que fica mais perto de Marcílio de Noronha. Para quem conhece, sabe o que eu estou querendo dizer. Hoje pela manhã, nós entramos em contato com a presidente da cooperativa, uma mulher. Conversamos pelo telefone. Tentamos entrar em contato com a assessora do ministro, a Bruna, pelo telefone. O telefone dela, que é o telefone de Brasília, não conseguiu, nós não conseguimos falar com ela. Vamos ver se a gente pega uma imagem aqui do ministro. Não vamos conseguir. Já estamos chegando aqui na cooperativa. É esse caminhão rosa, eu acho que é o caminhão que leva o ministro. Flaca de Santa Maria de Getibá. Agora, existem dois caminhões aqui que são rosas. E aí surgem as dúvidas. Será que é esse o caminhão, ou o caminhão lá da frente, que está mais próximo da Polícia Federal? Provavelmente deve ser o caminhão da frente. Agora, provavelmente, vai ser um momento conturbado, um momento difícil para entrevistar o ministro. Aqui ao meu lado, segurando o telefone, Fred. E eu dirigindo. Vai ser difícil encontrar vaga para entrevistar o ministro. Vaga para estacionar. Vaga para estacionar. Vaga para estacionar. Vaga para estacionar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Chegamos aqui na Copper Trax. Copper Trax. Aqui a placa. Muitos carros. Eu acho que vai ser difícil entrar com o nosso carro. Esse é o caminhão em que está o ministro. Quem leva o carro é uma caminhoneira. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, vamos tentar conversar com o ministro agora. Compartilhe nossos vídeos e se inscreva no canal. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá, rapaz. Nessa solenidade aqui na cooperativa dos caminhoneiros. Me acompanhe até essa tentativa de entrevista com o ministro. Obviamente, polícia federal, polícia guarda municipal de trânsito. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vou tentar conversar com o ministro agora. Quem é a presidente da cooperativa? Como vai a senhora? Vamos conversar agora com a presidenta da cooperativa. Nosso canal é Giovanni Braga TV, nós entramos em contato com a senhora. Parabéns pela presença feminina no local, no espaço que é extremamente masculino. Como é que a senhora se sente, com todo respeito, uma mulher bonita na frente de um espaço estritamente masculino? Eu trato isso com muita normalidade. Eu vou pedir que a senhora segura o microfone, por favor, pode falar. Eu trato isso de uma forma muito normal, porque eu nasci e me criei nesse meio masculino. Então eu acho que isso serve talvez para poder estar dando abertura para outras mulheres estarem entrando nesse meio e mostrando que mulher é capaz de fazer qualquer coisa. Foi a senhora que trouxe o caminhão dirigindo o ministro? Não, não fui eu. Foi a nossa cooperada. Ela fez esse trabalho aqui para a gente e nos deu um auxílio. Quantas mulheres hoje em dia são motoristas de caminhão? Olha, eu não sei te falar exatamente, mas eu sei que hoje são muitas, de maneiras talvez até informais, do lado do marido, acompanhando, mas que já tem suas habilitações e que não aparecem. Uma estrada violenta, um trânsito violento, estradas perigosas, a mulher se impõe nesse espaço com facilidade ou ainda tem medo? Porque até o homem tem medo de encontrar esse espaço. Eu acho que isso até é mais tranquilo que a mulher, ela é mais coerente, ela é mais tranquila, ela é mais segura, aquela coisa, então eu acho que é até mais fácil. Quantos anos tem a cooperativa? A cooperativa foi fundada em 2019, junto com o projeto do Roda Bem Caminhoneiro. Só que a gente já caminha numa associação de transportadores há 16 anos, então a gente só adecou para essa nova realidade. Quantas pessoas estão envolvidas no projeto na cooperativa? Há em torno, mais ou menos, de umas 200. E o que faz a cooperativa? Para que serve a cooperativa? A cooperativa, ela serve para a união. É para poder estar ajudando um ao outro, conseguir fretes, valores melhores. Nosso canal, como eu já falei, Giovanni Braga, eu gostaria que a senhora falasse o seu nome, tudo que todo mundo já conhece, mas para frisar para as pessoas buscarem as redes sociais. Meu nome é Regina Barbieri. Ok, Regina, obrigado. Vamos tentar conversar com o ministro. Parabéns pela cooperativa. Adorei o caminho rosa. O caminho rosa é seu? Se ele é meu? Não, o meu não. O meu está parado naquele canto de lá. É rosa também? Não, é bronco. Ok, obrigado. Eu vou tentar conversar com ele. Obrigado, um abraço. E essa estação faz com que eles possam se organizar em cooperativa, possam adquirir produtos mais baratos, possam ter acesso a um combustível, que é o seu principal insumo, com um desconto já fornecido dentro do pacote que o governo federal tem disponibilizado através do Ministério da Cidadania. Essa é uma iniciativa do governo Bolsonaro para que nós possamos também fazer com que esses transportadores consigam ter acesso a contratos diretamente, sem intermediários, e eles possam, dessa maneira, ter mais qualidade de vida e ter mais protagonismo nas suas atividades em todo o nosso Brasil. Ministro, pode dar uma palavrinha para o nosso canal? Faz um favor. Giovanni Braga, TV. Só um minuto. Vamos conversar aqui com o Ministro. Ministro, seja bem-vindo ao Espírito Santo, aqui mesmo. Daqui a gente consegue pegar. Bom, pode deixar que eu... Bom que aparece o caminhão. O Ministro aqui contribuindo conosco. Ok, seja bem-vindo ao Espírito Santo, cidade de Viana, cidade da nossa logística. Qual é a primeira impressão que você tem de estar no Estado? Em que a mulher está à frente da cooperativa? Como é que você se sente ao lado de uma mulher corajosa, que tem desenvolvido grandes projetos no Estado, que tem crescido? E que, infelizmente, é um Estado que tem um índice tão grande de morte, de assassinatos de mulheres? Olha, retornar ao Espírito Santo é motivo de muito orgulho para mim, em especial num momento especial como esse, onde nós iremos entregar mais uma estação Roda Bem Caminhoneiro, que é o início de uma série de ações do governo do presidente Bolsonaro para poder melhorar, dando respeito aos transportadores autônomos e que eles possam, sim, ter acesso à capacitação, treinamento, ao insumo, com melhor preço. Mas, antes de tudo, um contrato direto com o demandante, sem precisar ficar refém de grandes transportadoras. E, dessa forma, que a gente busca um Estado que esteja ao lado de quem produz, que não fique criando dificuldades, mas sim promovendo, respeitando cada cidadão brasileiro e estando junto nessa caminhada. E fico também feliz de ver o protagonismo das mulheres. Vim aqui, nesse caminhão rosa, com uma batalhadora, com muito sacrifício. Caminhão lindo, por si, não. Caminhão lindo. Ficou com medo? Não, 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 não. Muito confiante, né? É uma brincadeira as mulheres, hein? Por favor. Excelente profissional, que também é uma voz, é uma cidadã brasileira que não fica calada perante o absurdo. Isso me deixa muito feliz. Uma cidadã capixaba. Isso nos encoraja, inclusive, a cada vez mais poder trabalhar por esse novo Brasil. Esse Brasil que está se transformando, esse Brasil que precisa respeitar o cidadão. Esse Brasil que já teve muito vergonha do que aconteceu no passado e que olha, sim, para o futuro com muita confiança. Dessa maneira que quando o presidente Bolsonaro fala menos Brasília, mais Brasil, mostra justamente ações como essa, para que ações no poder central não fiquem fechadinhas nos corredores de Brasília, mas estaremos disponibilizados para cada cidadão. E chegar aqui, na sede da cooperativa, ver aqui mais uma mulher guerreira, combatente, nossa presidente da cooperativa, que está aqui também nessa ação. E é dessa maneira, buscando somar esforços, que nós queremos um Brasil de mãos dadas, para que possamos, sim, cada cidadão exercer a plenitude da nossa solidariedade, mas também atuar para que nós possamos construir uma sociedade mais igualitária, mais justa e que nós possamos cada vez mais andar de cabeça erguida do nosso Brasil. Ministro, uma última pergunta. Em relação ao preço do diesel, do combustível, que a cada dia tem aumentado mais, massacrado caminhoneiros e qualquer cidadão que tem carro nesse país. O que fazer para amenizar esses impactos que estão destruindo o caminhoneiro e qualquer cidadão, como já foi dito? Olha, nós precisamos, sim, somar esforço. O presidente Bolsonaro tem trabalhado muito. O Brasil, assim como todo mundo, tem sofrido com esse processo inflacionário, em virtude das consequências também econômicas dessa pandemia, que atingiu o mundo inteiro. E estão agora, nesse momento, em andamento, mudanças de legislação no Congresso Nacional. O presidente Bolsonaro quer abrir mão de todo e qualquer imposto em relação à questão dos combustíveis, para que, nesse momento, nós possamos, sim, dar uma pronta resposta à população. O presidente já zerou os impostos. E por que está alto? Porque você sabe que tem um peso muito grande de ICMS também. O barril do petróleo tem um preço dolarizado, portanto, ele faz parte de uma comodidade internacional. E isso faz com que o preço chegue a essas alturas que hoje nós estamos no Brasil. Mas é justamente com muito trabalho, mas com responsabilidade. Porque não adianta, como foi feito no passado, de qualquer maneira, querer chegar lá na bomba e baixar o preço, de maneira que não tenha sustentabilidade e segurança jurídica, que é o que o presidente Bolsonaro defende, que nós iremos encontrar novos caminhos virtuosos para o Brasil. Nós precisamos, sim, trabalhar de forma assertiva para que possamos, de maneira estruturada, superar essas dificuldades e, o quanto antes, poder cada vez mais ter orgulho do nosso Brasil. A última pergunta. O Brasil é em gigantesco, vários problemas nas nossas vias, violência nas estradas. Como resolver esse problema que atinge diretamente o caminhoneiro, que é o responsável por toda a logística, por encaminhar, por levar comida, remédios e sofre na estrada tão perigosa? O que fazer? Qual é a saída? Existe algum milagre para salvar o caminhoneiro, que são os nossos heróis das estradas? Olha, aqui nós estamos testemunhando uma dessas ações. As ações falam por si. O presidente Bolsonaro pediu para toda a sua equipe trabalhar para justamente dar resposta e melhorar as condições de trabalho do transportador autônomo. Tanto eu, quanto o ministro Bento, das Minas e Energia, quanto o Tarsizão do Asfalto, nosso ministro Tarsizio Freitas. Temos atuado permanentemente para que possamos, sim, tratar com respeito a quem carrega o Brasil nas costas e quem dá uma grande contribuição para que esse nosso país seja, sim, um país valoroso, um país que esteja com o governo à altura desse povo valoroso, que merece, sim, todo o respeito do governo federal. Nós estamos trabalhando com muitas ações e a estação Roda Bem Caminhoneiro é um dos caminhos para que, através do cooperativismo, através da melhoria das condições de trabalho, da diminuição de amarras burocráticas, nós possamos, sim, dar condição de trabalho e dignidade ao transportador autônomo. O nosso canal é o Giovanni Braga TV, ministro. Eu vou deixar um cartão para o senhor. Eu peço que o senhor possa compartilhar, se inscrever no canal, para que eu obtenha mais força no Espírito Santo. Eu que agradeço. Um forte abraço a todos os queridos amigos do Espírito Santo, esse Estado que sempre recebe tão bem e que é um orgulho para o nosso Brasil. Meu cumprimento ao presidente da República. Manda um abraço para Jair Boicês, Bolsonaro. Amanhã estarei com o nosso presidente Bolsonaro e transmitirei o seu abraço. Obrigado. Diretamente aqui de Viana, conversando aqui com o ministro e com essa mulher que é uma força. Com o pessoal dando ajuda aqui que a gente sai do enquadramento, mas é tudo bem amador mesmo. O objetivo é um registro documental. O ministro foi para lá, começa a solenidade. Todo mundo olhando aqui para mim, assustado. Do lado de lá está Manato, que vai cumprimentar o ministro. E vamos virar a câmara aqui que o Manato está cumprimentando aqui. Manato, deputado federal. Manato, conversando com o ministro. Deputado federal. Deputado federal Evair de Melo, ao lado do ministro. Vamos conversar com o Manato, que é esposo da deputada Soraya Manato, ex-deputado e provavelmente pré-candidato ao governo do Estado do Espírito Santo. Manato, Manato, dá uma palavrinha para a gente. E aí, como vai o senhor? Tudo bom? Vamos conversar com o Manato. Obrigado. Posso chegar um pouquinho para trás? Um pouquinho para trás, o Carlos Manato. Como vai o senhor? É sempre bom revê-lo. Bem, já vem. Como vai a deputada? A deputada está ótima. Ela foi para a Alegre já, né? Vocês são de lá, só está feio. Alegre, nasci em Alegre. E como no helicóptero não deve ter vaga para ela, né? Então ela já foi. Foi de carro? Foi de carro. É briga e goza para a deputada. É, foi de carro. Então o ministro deve ir lá, se o tempo permitir. Porque a Alegre foi um caos, então tem um compromisso lá. Achei mais importante ele lá dar atenção ao prefeito, a toda a sociedade alegrense, né? E eu vim cá representar ela. Agora, ex-deputado e sempre ativista político do Espírito Santo. A pergunta, que eu não sei se é prematuro, você é pré-candidato ao governo? Pré-candidatíssimo, né? Já estou andando bastante, já fomos aí mais de 70 municípios. Até o final do mês, queremos completar o 78, discutindo com a sociedade civil organizada sobre um projeto de governo. Qual projeto? O projeto é um outro caminho para o Espírito Santo, certo? Que pega desde a saúde, com a descentralização da saúde, escola cívico-militar, que nós vamos acrescentar psicólogo, acrescentar assistente social, né? O projeto planta água na agricultura. O projeto de criar facilidade para ultrapassar as dificuldades em todas as áreas ambientais. Melhorar o turismo, conseguir dar infraestrutura no turismo. É um amplo projeto de infraestrutura, entendeu? Como que você está avaliando o governo Renato Casagrande, que tem feito, né? Tem até promovendo. O que você acha? Você é um concorrente, não vou... O que você está achando? Olha, é complicado a gente julgar as pessoas. Nós temos muitas críticas para fazer. Você vê agora, tirou a transparência, né? A transparência que existe, não vai ter mais, de transferência de recursos. Isso é um problema. Muitas denúncias, muitas denúncias. É no DETRAN, é na CESAN. Você está entendendo? É na saúde, certo? Então, né? Fala de Bolsonaro, mas Bolsonaro mandou para o Brasil 410 milhões. Mandou para o Espírito Santo quase milhões de vacina, entendeu? Então, nós não concordamos. Muito lento o Estado nas decisões. Então, bem, é em cima disso que nós estamos fazendo outro projeto. O presidente Jair Bolsonaro, em relação à vacina, o presidente Jair Bolsonaro encaminhou tanto que quase todo o povo brasileiro já está vacinado. Só não vacinou quem não quis vacinar, né? Exatamente. Ele, apesar de não tomar a vacina, é favorável que as pessoas tenham acesso. Isso é democracia. Toma quem quer. Exatamente. Exatamente. Essa é a palavra. E o que nós somos contra é o direito de envio que está sendo negado. Então, nós achamos que o passaporte sanitário cessa o direito de envio, que tem que ser o convencimento, tem que convencer as pessoas. É isso que ele defende. Ok. Obrigado, Manato. Obrigado a você. Carlos Manato e o pessoal aqui se reunindo para a solenidade. Vamos ver o que tem aqui. Vai ter um prato aqui. Eles estão fazendo... Tem um prato aqui que eles... Vai ter um almoço aqui. Vamos ver o que tem dentro desse prato aqui. Conversar com o almoço. Ei, tudo bom? O que vai ser servido aqui? É um buffet de churrasco. Churrasco? Buffet de churrasco. Para quantas pessoas? Convidamos a convidar... Inicialmente, 125. 125. O ministro de Estado da Cidadania, João Roma, acompanhado do deputado federal, Evair de Melo. O senhor Monato, representante da deputada Soraya Manato. O prefeito do município de Viana, o Anderson Bueno. A presidente da cooperativa dos transportadores rodoviários autônomos do Espírito Santo, Regine Barbieri. O presidente da cooperativa multimodal, o presidente Kennedy de Serra, Benino Almeida Filho. O vice-presidente da cooperativa dos transportadores rodoviários autônomos de Viana, José... Vamos acompanhar agora... O ministro que já está no palanque. O secretário de Trabalho e Desenvolvimento Social, Gladysson Silva Ney. O representante da OCB de Serra, David Ribeiro. Dando início a essa cerimônia, ouviremos o hino nacional brasileiro. O Pedro Ribeiro. Amém. 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 Neste momento, ouviremos as palavras de boas-vindas do prefeito do município de Viana, o Anderson Bueno. Boa tarde. Boa tarde a todos. Quero aqui cumprimentar e dar as boas-vindas ao ministro da cidadania João Roma, que veio muito bem transportado até a nossa cidade. Dizendo isso, que Viana é uma cidade que compõe a região da Grande Vitória, 80 mil habitantes. A cidade que tem termoelétrica, a cidade que tem ferrovia, que tem gasoduto, produtora de água, que é maior que a capital, na sua Mata Atlântica, em sua reserva. E muito bem conhecida por todos os exportadores brasileiros, porque aqui onde estamos é o encontro das duas principais rodovias desse país, na centeninha 2002. Aqui passa o Brasil. O Brasil passa por aqui. É isso aí. Então, muito feliz de poder recebê-lo aqui nesta tarde. Seja muito bem-vindo às terras vianenses. Quero aqui parabenizar a iniciativa do governo federal em apoiar o cooperativismo brasileiro. Capixaba, que aqui na cidade de Viana será a primeira cooperativa do Espírito Santo. E aqui eu quero cumprimentar e especiar o nosso deputado Ivaí de Mello, que faz um trabalho brilhante no apoio ao cooperativismo brasileiro, Ivaí. E isso aqui é fruto do seu trabalho no Congresso Nacional, da sua parceria também com a cidade de Viana. Então, seja muito bem-vindo. Você é sempre muito bem-vindo aqui à cidade de Viana. Cumprimentando o Manato também, que foi deputado federal, que muito ajudou a cidade de Viana também. Seja bem-vindo, Manato, aqui à nossa cidade. E dizer na importância desse espaço, dessa cooperativa instalada aqui na cidade de Viana, que tem como objetivo colocar o mesmo patamar de competitividade aos grandes transportadores brasileiros. Aqui nós vamos ter a possibilidade de acessar a combustível com preço reduzido, subsidiado. A gente vai ter condições aqui daquele transportador autônomo de trocar o seu veículo, de poder comprar complementos rodoviários. Eu estava conversando com o meu amigo Zezinho Lisboa há poucos dias sobre todo esse empreendimento que chega na capital estadual da logística. Os empreendimentos que mais acontecem hoje na cidade de Viana, que mais crescem na cidade de Viana hoje, são empreendimentos logísticos. E nada mais justo que que a primeira cooperativa se instalasse no município de Viana. E aqui vai meus parabéns à Regina e ao Zezinho Lisboa. São grandes amigos, empresários aqui da cidade, que acreditam nessa cidade como empresários, que geram oportunidades, que geram renda, que geram empregos aqui em Viana. E também aqui, parabenizar o Governo Federal pelo Auxílio Brasil, que foi a reconstrução desse auxílio tão importante momento em que nós passamos de pandemia, que é o auxílio às famílias brasileiras. E aqui nós teremos também a oportunidade de fazer uma entrega desse auxílio tão importante, que veio no momento oportuno, ministro, que aumentou a renda das famílias que necessitam nesse momento. Então sejam todos muito bem-vindos, cumprimentados. Parabéns ao Governo Federal, viva ao Brasil, viva ao Espírito Santo, viva Viana. Muito obrigado. Assistiremos agora ao vídeo do Auxílio Brasil. Nada. 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 O Governo Federal, por meio do Ministério da Cidadania, apresenta o Auxílio Brasil. O maior programa de transferência de renda para aqueles que precisam de apoio e oportunidades. Uma força necessária para transformar vidas e desenvolver o país. Auxílio Brasil, para nossa gente transformar o país. Saiba mais em gov.br. Barra Auxílio Brasil. Governo Federal. Pátria Amada. Brasil. Convidamos o Ministro da Cidadania, João Roma, a fazer a entrega simbólica do cartão Auxílio Brasil para a Senhora Fabiana Machado, representando as famílias beneficiadas do Estado do Espírito Santo. confidence do Cidadania da C., nos governos. Obrigado. Obrigado. Neste momento assistiremos ao vídeo do projeto Roda Bem Caminhoneiro. O Roda Bem Caminhoneiro incentiva o cooperativismo entre caminhoneiros autônomos. A iniciativa oferece infraestrutura, capacitação e assessoria técnica. A ideia é melhorar a renda e a qualidade de vida da categoria. Com o aplicativo é possível comprar insumos em trânsito, compartilhar fretes e localização, participar de assembleias online. 18 milhões de reais de investimento no governo federal. 100 kits com tanque de combustível com bomba e 15 mil litros de óleo diesel. Escritório contêiner com um propósito ar-condicionado. Lavado. 68 cooperativas em três estados brasileiros. Com o Roda Bem Caminhoneiro, o governo federal fortalece a categoria que transporta 65% da carga no Brasil. Ouviremos agora as palavras da presidente da cooperativa dos transportadores e rodoviários autônomos de Viana, Regine Barbieri. Excelentíssimo senhor ministro João Roma, Ministério da Cidadania. Excelentíssimo senhor deputado. Excelentíssimo senhor prefeito municipal. Tem mais autoridades presentes. Diretores, associados com perpresso, motoristas, senhores e senhoras presentes. Muito boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer a Deus por caminharmos até aqui. Gostaria também de agradecer a presença dos motoristas que puderam estar aqui hoje presentes. Aos que não puderam, que Deus os proteja nas estradas. Em nome da Copa E3, gostaria de transmitir nossa felicidade de estarmos participando desse projeto. Há 16 anos atrás, nós nos reunimos para buscar melhorias ao nosso grupo de caminhoneiros e vem dando bons resultados. Junto ao projeto Roda Bem Caminhoneiro, avançamos na construção do nosso sonho, com promessa de melhorar o ganho econômico dos motoristas cooperados e também a estrutura familiar do grupo. A Copa E3 acreditou no projeto Roda Bem Caminhoneiro por ser um programa do governo federal, que estrutura, estimula e acelera o desenvolvimento sustentável das cooperativas. Hoje, nosso sonho está se tornando realidade. O grupo já possui uma sede onde se encontra instalada uma das estações, um escritório container, reservatório de óleo diesel, já com óleo diesel. Infraestrutura, conhecida pelo projeto Roda Bem Caminhoneiro, uma estrutura administrativa, jurídica e um pátio para guardarmos nossos carros, de muitos aqui em nossa primeira casa. Demos o nosso primeiro passo. Ainda temos um longo caminho a ser percorrido, em especial as motoristas mulheres. Diga-se que tão bem conduziu o senhor aqui, senhor ministro. Mas acreditamos estar no caminho certo. Muito obrigada ao governo federal. Muito obrigado ao nosso presidente Bolsonaro. Enfim, acreditamos que esse evento é um ato, é um novo tempo para todos nós. Fiquem todos à vontade. Desculpe a leitura, mas é porque eu sou uma pessoa muito simples, sou como vocês e eu queria fazer uma coisa bonita. É isso. Para o uso da palavra, o presidente da Cooperativa Multimodal, presidente Kennedy de Serra, Benino Almeida Filho. Boa tarde a todos. Gostaria de registrar, antes de enaltecer as pessoas que aqui estão, agradecer a oportunidade. Nós também fazemos parte desse projeto maravilhoso. Então vamos recepcionar as pessoas que vieram nos ver, vieram de fora. Agradecer a presença do ministro João Roma, que já se mostrou uma pessoa certa e como mais. As autoridades municipais e estaduais que aqui estão e a todos os homens e mulheres que juntos compomos o nosso país. Hoje nós estamos conseguindo viver uma nova era. O projeto Roda Bem Carilhaneiro, ele traz consigo uma alavanca onde ele permite que as pessoas que já entenderam que uma forma simples, honesta e justa de enfrentar a disparidade social que existe no Brasil é as pessoas se unirem, mas se unirem de verdade em cooperativas. Eu vou citar um exemplo rápido. Há tempos atrás, nós participamos de um pleito onde, para sermos contratados, o frete, para nós, seria repassado a R$ 6,00. Na fonte pagadora, o frete era R$ 20,00. Então, declinamos do convite, não quisemos pegar e corremos atrás de ir à fonte. Por quê? Porque o governo federal, ele está fazendo a parte dele. Ele está alavancando recursos em cada rincão desse país. Vocês podem não saber, mas um conjunto de um tanque com 15 mil litros de diesel S10 e mais um contêiner equipado para cada cooperativa é, no mínimo, R$ 280 mil. Dinheiro de hoje que o governo federal está trazendo para cada cooperativa. Então, nós, eu estou representando aqui a CNPK, eu estou diretor, tem o João Miguel Ferreira de Araújo, que também é diretor da CNPK. Desculpa, eu estou presidente. Então, a nossa fala vai ser sempre essa. Ter um governo do jeito que nós estamos tendo, que consegue nos empurrar para frente, nós só precisamos jogar por terra a nossa capacidade, a incapacidade de nos reconhecermos para nos unirmos e seguirmos em frente. Antes de terminar, eu gostaria de agradecer a Regi, e ao Zezinho, vocês conseguiram promover aqui um evento irretocável. Vocês estão de parabéns. Ao prefeito de Viana, parabéns pela sua falação, pela juventude. Desculpa a minha colocação, mas você tem feito uma coisa muito bacana. Beleza? Obrigado pela fala, e parabéns a todos nós. Convidamos o ministro da cidadania, João Roma, juntamente com a presidente da cooperativa dos transportadores rodoviários autônomos do Espírito Santo, Regine Bargueri, a assinarem o termo de entrega do kit do Corpe 3 do projeto Roda Vem Caminhoneiros. Regine Bargueri, com a Nath e a Bahia, vem cá os dois. Você me deu um rumo? Estimulha aqui, polígula. O Ivaí é um analista, né? É, um analista. Acabar isso já choveu. Aquele cartão sem limite lá do banco, cadê? Deixa aquele black aqui. Deixa o black aqui. Agarrou aí, Convidamos agora o presidente da cooperativa multimodal, presidente Kennedy, Venino Almeida, a assinar o termo de entrega do kit do projeto Roda Vem da instituição CNPK. Perfeito. 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 Todo mundo, ele esparra. Perfeito. 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 ouviremos agora as palavras do ministro de Estado da cidadania João Roma. Boa tarde. queridas amigas e amigos. Boa tarde, povo do Espírito Santo. Boa tarde, Max. Ele ali é meu amigo de muito tempo, viu, vai? Max da Mata. Vim aqui no casamento dele. Festa não. Eu não vi que eu ia ficar agora. Queridos deputados federais aqui presentes, deputado Evair de Melo. O deputado Evair, pessoal, ele é deputado pelo Espírito Santo, mas é quase um deputado nacional, porque em qualquer assunto, em qualquer parte desse país, o deputado Evair também atua. Quando ocorreu essa calamidade que hoje atinge o Espírito Santo e fortemente o Estado do Rio de Janeiro, quando ela chegou na Bahia, em dezembro do ano passado, no extremo sul, nós fomos lá com o presidente Bolsonaro, o deputado Evair chegou lá antes de mim, e se envolveu com todas as ações necessárias para mobilizar e para ajudar o povo da Bahia. E hoje nós estamos aqui, solidários também ao povo do Espírito Santo, ao povo do Rio de Janeiro, com sobrevoar a área, e o presidente Bolsonaro, que chega amanhã pela manhã da Rússia, já determinou a mim, ao ministro Rogério Marinho, aos demais colegas ministros, que passamos todo o necessário para ter o nosso sofrimento do nosso povo e o quanto antes superar esse momento de dificuldade. Pode puxar só um pouquinho aqui para o lado, senhor. Obrigado. Agora, prezado prefeito Wander São Bueno, aqui em Viena, o Brasil se encontra, né? Então, vamos lá. Por aqui já passei também. Prezado Sérgio Vidigal, prefeito de Serra, nossa presidente Regine Barbieri, presidente Benino Almeida Filho, Carlos André, presidente da OCD do Espírito Santo, diretor das cooperativas e cooperados aqui presentes, Fabiana Machado, representante das famílias beneficiárias do Conselho Brasil, Anaíri Santos, Anaíri, que me trouxe aqui no Rosinha, e ela disse que para chegar no caminhão tão caprichado como esse, a batalha foi pesada. E hoje eu fico, de fato, muito satisfeito de poder estar aqui na cidade de Viena, no Espírito Santo, entregando mais uma estação, Roda Bem Caminhoneiro, que é o início de uma grande caminhada, é a ponta do iceberg para melhorar e muito a vida dos transportadores autônomos em todo o nosso Brasil, para que o Estado brasileiro passe a respeitar aqueles que carregam o Brasil nas costas e façam o nosso Brasil se mover, passando por Viena. Mas, antes de tudo, que nós tenhamos um Estado que não busque atrapalhar aqueles que produzem, mas sim que seja um parceiro das pessoas que, de fato, estão acordando cedo e que estão com Deus no coração, trabalhando para poder ter orgulho do nosso Brasil. as amigas e amigos, mais uma vez, fui muito bem recebido pelo povo do Espírito Santo, no momento em que nós enfrentamos dificuldades, mas no momento em que nós estamos cada vez mais com muita confiança no coração, trabalhando para superar essas dificuldades. O governo do presidente Bolsonaro não é um governo formado por uma equipe que pratica e empurra a terapia, e cada um fica empurrando o problema para o outro. Não, isso é no ministério tal ou qual. Aqui, por exemplo, é um assunto que afeta ao Brasil. O governo do Ministério da Saúde que teve que viabilizar a vacina para milhões de brasileiros, onde o Brasil foi o país que mais avanzou na vacinação seria afetado se nós tivéssemos problemas de transporte. E os transportadores autônomos não falharam o Brasil, mesmo no epicentro da pandemia. Então, um assunto como esse perpassa por todas as ações do governo federal, porque atinge diretamente a vida de cada cidadão brasileiro. O mundo inteiro está sofrendo com essa pandemia. Países com IDH maior do que o do Brasil, países ricos na Europa, estão sofrendo não só crise econômica, não só aumento de preço de combustível, não só aumento de alimento através da inflação que está crescendo, e até nos Estados Unidos, eu vi hoje, está batendo mais de 100% de inflação. mas os países também viveram crise de abastecimento. Você chega em prateleiras, na França, na Inglaterra, e o produto está faltando. Está faltando desde o combustível até alimento na prateleira do supermercado. E no Brasil, nós, com a resiliência do nosso povo, com a nossa capacidade de adaptação, nós estamos enfrentando tudo isso, superando de forma muito mais rápida do que muita gente apostava, e não estamos enfrentando o desabastecimento. E grande parte disso tem uma responsabilidade do espírito público que está no coração de cada um dos transportadores autônomos do nosso Brasil. Juscelino Kubitschek dizia, em tratantes de Brasil, o otimista pode até errar, mas o pessimista já começa errando. Nós estamos comemorando, em 2022, os 200 anos da nossa independência. E essa independência, nós precisamos reconquistá-la. Aliás, o Brasil é um Estado laico, mas não é um Estado ateu. E as nossas principais conquistas, como a nossa liberdade, a nossa democracia, e a nossa independência, foram motivadas pela fé que moveu o coração de mulheres e homens no nosso Brasil. Eu tenho certeza, com muita confiança no nosso povo, que é com ação, assertiva, corajosa, corajosa, pois como nós observamos, pessoas que estão enfrentando a difícil labuta do seu dia a dia, a gente vê que esse Brasil é um país maravilhoso, mas mais maravilhoso que o nosso Brasil é o nosso povo valoroso, um povo que não desiste e um povo que segue adiante. Mas esse povo precisa de respeito. E nesse momento, onde a gente precisa reconquistar a nossa independência nesses 200 anos, nós precisamos sim ter um Estado que respeite a cada cidadão brasileiro. Quando eu vinha no caminhão rosa para cá, ela falou para mim, meu Deus, que orgulho, a Polícia Rodoviária Federal me escutando. quantas vezes eu fiquei apreensiva com a Polícia Rodoviária Federal. E eu respondi para ela, tenho orgulho sim, não por estar sendo escutada pela nossa PRF, mas tenho orgulho também da nossa PRF. A Polícia Rodoviária Federal, ela é protetora das nossas estradas. Ela é até a pensora da nossa segurança, e ela que se fortaleceu tanto durante toda essa caminhada, ela hoje é motivo de orgulho para o nosso Brasil. Ela hoje atua não só na proteção, mas muitas vezes interceptando cargas como tráfico de droga, coisas erradas que acontecem por aí, pessoas que fazem outras de prisioneiros, tráfico de pessoas. E aqui no Espírito Santo, onde tanto caso já ocorreu de violência contra a mulher, isso também nós sabemos que é fundamental, então nós temos sim que nos orgulhar da nossa Polícia Rodoviária Federal. Portanto, eu quero agradecer a todos os presentes da PRF que estão aqui presentes e dizer a cada um de vocês que quando olharem para a PRF, não fiquem com o coração apertado não, porque o caminho da PRF é poder estar defendendo as nossas estradas e vocês têm muito em comum com eles, porque vocês compartilham horas preciosas da vida de vocês nas estradas do nosso Brasil. E tenham nele parceiros, pessoas que podem sim estar orientando, pessoas que podem estar protegendo, se antecipando a questões que poderiam estar tirando até a vida de cada um de vocês. Esse é um novo Brasil que nós vivemos, um Brasil que busca não estar punindo aquele que produz, mas um Brasil que precisa ser parceiro e precisa ajudar quem quer ir adiante. Com o Auxílio Brasil, prefeito, nós avançamos em muito a assistência aos mais necessitados. O Auxílio Brasil é o novo programa permanente de transferência de renda do governo federal. Ele chegou de forma mais forte para uma quantidade maior de brasileiros. O Auxílio Brasil conseguiu zerar a fila do Bolsa Família e hoje mais de 18 milhões de famílias brasileiras recebem no mínimo 400 reais. Além do desconto na conta de luz para 24 milhões de brasileiros e até 65 reais. Além do Auxílio Gás de 52 reais que faz toda a diferença na hora que uma família necessitada vai lá comprar o seu botijão. Então são várias ações que eu me recordo muito bem quando eu cheguei para ser ministro e o presidente Bolsonaro e o ministro João. Trabalha com tranquilidade faça o que você achar que é certo agora faça tudo João para ajudar mais necessitados que eu estou andando e a situação está muito difícil para o Brasil. Essa questão as pessoas estão sofrendo também com a parte econômica e tem muita gente passando necessidade então vamos ajudar os mais necessitados e assim nós conseguimos construir o Auxílio Brasil e isso está fazendo a diferença sim. Aqui no município prefeito com uma estação como essa com um investimento como o nosso presidente da cooperativa falou que vai fazer a diferença no ganha-pão de cada um desses profissionais é importante mas todo mês circula aqui na economia dez vezes esse investimento que nós estamos fazendo na cooperativa diretamente para os mais necessitados. mais de dois milhões de reais todo mês está lá na conta de famílias que não teriam como sustentar não teriam como seguir a frente se não tivesse um apoio do governo federal mas o Auxílio Brasil vai além porque além ofertar para essas famílias uma proteção social o Auxílio Brasil está buscando a emancipação dessas famílias a mudança principal do Auxílio Brasil não é do nome não é da marca não é sequer do ticket médio que aumentou mas é sobretudo da concepção de como o Estado brasileiro olha para os mais necessitados no programa anterior quem conseguisse e nós sabemos que não está fácil um emprego com carteira assinada perdia o programa social e aí a gente dividia a nossa sociedade as pessoas diziam ah a pessoa não quer trabalhar porque quer ficar com Bolsa Família e já a pessoa que estava com Bolsa Família não queria assinar carteira para não perder o benefício no Auxílio Brasil quando o cidadão conseguir um trabalho com a carteira assinada ele não perde o benefício ele tem a garantia de ficar no benefício com o parlamento mais dois anos e além disso ele ainda ganha mais um extra de duzentos reais para contribuir para que a família supere a condição de pobreza e possa ter mais protagonismo na sociedade e conquistar mais qualidade de vida para a sua família isso sim faz toda a diferença não é fazer um programa para que a pessoa fique ali naquela condição para sempre mas é um Estado que está ao lado do cidadão de todas as maneiras intermitendo todas as políticas necessárias para que ele possa sim avançar e ter mais protagonismo na nossa sociedade esse é o momento de transformação Evair esse é o momento de transformação Manato que você sempre torceu que você lutou para que tivesse um presidente como Jair Messias Bolsonaro lá em cima esse é um país que orgulha cada um do seu cidadão porque é um Brasil que sabe o que quer e está olhando para a frente esse é um país que emociona a todos quando na semana passada nós estávamos lá no Rio Grande do Norte e um conterrâneo nosso o bem-senador Magno Malta falou palavras que tocou o coração a todos aqueles que estavam no Rio Grande do Norte vendo chegar as águas da transposição do Rio de São Francisco falando da verdade que fluía do coração do nosso presidente Bolsonaro falando do papel da fé de cada um que precisamos ter confiança no nosso Brasil falando da diferença da relação do que era antes um país que a gente se envergonhava e hoje um Brasil que respeita cada um do nosso cidadão o senador Magno Malta que ainda vai ter muito protagonismo aqui no Espírito Santo ele soube sim tocar o coração das pessoas lá no Nordeste quando se referia a esse novo Brasil que a gente está enxergando um Brasil do 5G um Brasil da energia renovável um Brasil de um programa social transformador um Brasil que ao invés de estar se envergonhando como foi no passado hoje tem um presidente que fala em Deus e que bota a verdade na frente de todas as suas ações e que em cada ministério dele não tem conversa esquisita que está acontecendo mas tem sim ações articuladas para melhorar a vida de cada cidadão brasileiro através das nossas ações um Brasil consegue estar melhorando suas estradas um Brasil consegue pegar verdadeiros monumentos ao descaso fazer acontecer um presidente que não fica lançando obra nova antes de concluir as antigas um presidente que respeita o dinheiro do pagador de imposto das pessoas que sabem o que é o suor no rosto para conquistar o ganha-pão da sua família então esse é o novo Brasil que está no coração de cada um de nós e que nós vamos sim cada vez mais ver esse Brasil com o povo de mão dada não não como era no passado pessoas querendo separar o povo brasileiro nós queremos um Brasil de mão dada muito obrigado Espírito Santo vamos juntos cada vez mais trabalhar e orgulhar o nosso Brasil convidamos o deputado federal Evair de Mello juntamente com os representantes das cooperativas a entregar uma lembrança do estado do Espírito Santo ao senhor ministro João Roma só faltou um peixe é um presente do sistema OCDE Espírito Santo dentro da Alebaí das cooperativas que é puxado você pode fazer um bom peixado na Bahia peixado na Bahia posso perder um amigo a piada vou fazer uma boa moqueca o banato leva o tempiro com a melhor panela do Brasil que é feita de barra com certificado de origem patrimônio e material é isso dia 9 você já está com o jantar com moqueca vai fazer vai olha a verdade registramos e agradecemos a presença do senhor Milton Barbosa presidente da federação dos caminhoneiros autônomos do Espírito Santo está encerrada esta cerimônia agradeço agradeço você agradeço Uhul! Prefeito 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 Pode dar uma palavrinha para o nosso canal Pode dar uma palavrinha para o nosso canal rapidinho Deixa eu só acompanhar aqui o... Tá bom Bora A senhora é assessora? Não Eu sou amiga pessoal, mas como eu sou jornalista Eu aproveitei para dar uma assessoria O cartãozinho vai lá que vai estar tudo lá Sem corte É um registro Fique à vontade Eu achei ótimo Eu falei, será que ela está desligando? Não, não, não Opa, como vai? Tudo bom? Tô gravando aqui Opa Quer dar uma palavrinha? Jamais Onde é que não vem com você uma vez? Vamos conversar com ele Que é uma grande liderança política e partidária aqui Do Estado do Espírito Santo A Donaldo Lopes Vamos conversar com a Donaldo Lopes O que significa a presença aqui do ministro do município de Viana? Quer que segura ou você segura? Ah, significa que o governo está presente em todos os lugares, né? De fato, é um governo que traz a contemplação de toda a sociedade Aquilo que é um anseio da sociedade É um governo que governa para todos É assim que eu vejo a presença do ministro Romo aqui com a gente Eleição 2022, você é pré-candidato? Sim, sou pré-candidato Deputado estadual, deputado federal Deputado federal Esse ano vai ser uma batalha, né? Como que você consegue entender mais de 100 votos para, de repente, conseguir assumir a cadeira? Mais de 100 mil, né? É, mais de 100 mil Giovanni, tudo na vida é um desafio, né? E especialmente quando se trata de eleição é maior ainda Mas a gente tem uma categoria que está desfavorecida há muito tempo, que é o comércio E eu sou comerciante há 30 anos, fui representante comercial por um bom tempo E eu sempre enfrentei essa dificuldade de ter uma representação junto ao governo De ter alguém que olhe pelo comércio, pelas situações que o comércio vive Em especial esses dois últimos anos Com o lockdown que trouxe aí prejuízos, quebradeira Pessoas estão dilaceradas por causa dessa crise que abateu sobre todo mundo Mas o lockdown ele prejudicou mais mesmo foi o comércio E eu acho que se o comércio acordasse os comerciantes, comerciários, os funcionários De fato, quiserem um representante na Câmara Federal Certamente vai nos ajudar, contribuindo aí, certamente, com essa conquista Para a nossa categoria e, logicamente, para todos, né? Porque quando você tem um comércio forte, bem representado Vários segmentos são alcançados com ele, como a indústria, o transporte, a educação, né? Então essa é a nossa bandeira, é isso que a gente vai fazer Só te interrompendo, você acredita que esse número tão elevado Mais de 100 mil votos é uma forma de elitizar a política Deixar apenas as pessoas que já fazem parte da política Pessoas que já tem o poder na mão para permanecer no poder Impedindo que pessoas que nunca foram eleitas Que não têm dinheiro para movimentar uma campanha e não conseguem ser eleitas Essa é uma forma de permanecer no tradicionalismo político Com as mesmas figuras que mantêm a política nacional Giovanni, eu concordo em parte com a sua colocação Mas eu penso que toda mudança precisa acontecer primeiro aqui, ó Aqui e aqui Se as pessoas quiserem mudança de fato, elas terão opção O que não pode é deixar de fora a opção Quando você fala de uma campanha cara Olha, eu não pretendo fazer campanha cara Até porque eu não tenho recurso Eu não vou vender patrimônio meu para colocar em campanha Dificilmente eu vou ter acesso ao dinheiro que vem para a campanha Então, nós vamos fazer possivelmente uma campanha Essa coisa de dificilmente ter acesso ao dinheiro que vem Isso é meio estranho porque existe fundo parte d'água Para onde, né? Para onde vai esse dinheiro? Pois é, como você falou, existem umas elites E quem está começando na política está muito longe de ser elite Então, eu não me, digamos assim, eu não me sinto prestigiado com isso Nem quero ser porque eu acho que o voto tem que ser uma coisa voluntária, espontânea Bastante objetiva hoje, né? A sociedade está vendo isso, não é? Então, se a pessoa quiser fazer mudança, ela vai ter que votar sem vender o voto dela Porque não faz parte da democracia Ok, obrigado a você pela atenção Fala suas redes sociais rapidinho para o pessoal te seguir Arroba Donaldo Lopes no Instagram E tem o nosso canal no Youtube também Alô Brasil Pod, podcast Ok, vamos compartilhar e se inscrever, obrigado Donaldo Obrigado Giovanni Parabéns pelo seu trabalho Obrigado Muito bom estar com você Obrigado Vamos lá conversar com o prefeito da cidade Obrigado Vamos conversar com o prefeito de Viana Vamos conversar com o jovem prefeito de Viana Vamos ver se ele atende a gente Vamos conversar com o prefeito aqui Prefeito Pode dar uma palavrinha para a gente rapidinho Desse lado aí está bom prefeito Parabéns pelo discurso, pelo início de gestão O município de Viana merece um jovem Que aparentemente Aparentemente realmente tem uma boa plataforma para o município Como é que você administra um município que vem se transformando capital da logística? Pelo menos o prefeito de Viana Isso é muito importante Viana se tornou a capital estadual da logística São os investimentos que mais chegam na cidade O setor que mais se desenvolve hoje na cidade Que mais emprega, que mais movimenta a economia do município de Viana E hoje nós estamos aqui em um apoio importante do Governo Federal Que é uma cooperativa de transportadores autônomos Que nos ajuda no transporte logístico aqui da nossa cidade E dá amparo também para aqueles que estão em desvantagem competitiva dos grandes transportadores E nós apoiamos todas essas iniciativas Está de parabéns a cooperativa que é a primeira dos Estados Superdições Que se instala aqui na cidade de Viana E o município tem todos os interesses de colaborar Para que esse projeto tenha frutos importantes para quem transporta Porque o Brasil, na verdade, é transportado pelas rodovias Qual é a receita do município? Hoje o município tem um orçamento anual de 350 milhões Anual, que não significa nada, né? É um orçamento que vem crescendo ao longo dos anos O município teve o maior crescimento agregado de CMS do Estado do Espírito Santo Foi a cidade que mais cresceu em 35% já no ano de 2022 Isso mostra a nossa vocação, o nosso crescimento econômico Que vai nos ajudar, sim, a melhorar a qualidade de vida aqui da cidade O município de Viana, eu percebo que ele continua mantendo o tradicionalismo Ali da sede, com aquelas mesmas casas É um povo que ama o município E, ao mesmo tempo, estagnou-se porque não existe grandes construções Imobiliários, prédios, condomínios residenciais populares Por que que o município não absorve essa demanda imobiliária de condomínios populares altos, verticais, horizontais? Isso, nós estamos preparando a cidade, na verdade, para que os investimentos da iniciativa privada cheguem à cidade de Viana Nós temos aqui loteamentos já em fase de entrega e outros em fase de aprovação Que vão permitir, agora, com uma infraestrutura nova, com condições para que se possa verticalizar É preciso que a gente tenha infraestrutura para receber esses empreendimentos Alguns já chegaram na cidade A exemplo da MRV, que fez os investimentos, condomínios prediais na cidade Mas a gente tem que falar também Que é necessário ter infraestrutura para receber esses empreendimentos É o que Viana vem fazendo ao longo dos anos E agora vai ter a oportunidade de receber Um dia eu vi um vídeo, um rapaz morador de Viana Falando que Viana só tem presídio Viana não valoriza-se a zona rural de Viana Como é que você lida com esse título de cidade, além da cidade logística, cidade de presídio? Na verdade, o município não é conhecido mais pelos seus presídios A cidade de Viana é a cidade que mais cresce, que mais se desenvolve na região da Grande Vitória São dados do PIB, daquilo que a cidade produz de riqueza, maior crescimento proporcional De estoque de empregos, a sua economia Viana tem a melhor educação da Grande Vitória Tem 100% de estratégia da saúde da família Tem o menor índice de violência da Grande Vitória E está aqui na cidade Então essa ideia de capital do presídio É uma grande besteira Isso não existe mais A cidade recebeu no passado O sistema prisional que hoje ainda existe na cidade de Viana Mas que hoje é muito pequeno se comparado ao sistema prisional de Churê E quando você tem um presídio no estado Toda a polícia está presente ali Isso significa que acaba contribuindo para que uma segurança pública fique melhor Sim, nós temos hoje um trabalho muito integrado com as forças policiais A Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e a nossa guarda municipal O município tem uma guarda que hoje atua no policiamento ostensivo da cidade Que nos ajuda na redução da criminalidade Prefeito, é 2022 ano político Como é que o senhor assiste esse conflito político nacional? Você já tem algum apoio? Já pretende apoiar alguém? Ou é segredo? Eu percebo que você mantém uma relação muito conveniente com o ministro que está aqui Com o Bolsonaro Como é que você assiste? Você já tem um apoio? Você já tem um candidato que você já vai apoiar? Olha, eu acho que é cedo para a gente discutir isso As candidaturas ainda não estão postas A gente ainda tem uma discussão nacional das vias e das candidaturas que serão colocadas Eu, enquanto prefeito, nesse instante eu defendo a cidade de Viana Defendo 80 mil pessoas Defendo aqueles que investem na cidade de Viana Aqueles que trazem recurso para a cidade Nós temos uma boa relação com o governo federal Através dos nossos deputados, senadores E governo estadual? Também temos uma ótima relação com o governador Renato Casagrande É o governador que mais investe na cidade de Viana E recebemos inúmeros investimentos Então somos parceiros, grandes parceiros do governo do estado do Espírito Santo O prefeito tem que manter uma boa relação geológica com o governo federal Com o governo estadual para que o município cresça, né? Exatamente Nós precisamos, na verdade, defender a população de Viana Defender o crescimento da cidade e melhorar a qualidade de vida das pessoas Agora, prefeito, uma pergunta rápida para você ir embora Porque eu já estou tomando muito o seu tempo aqui Me diga uma coisa, qual é a sua formação acadêmica? Fala um pouco sobre a sua vida pessoal Casado, tem filhos, qual é a idade do prefeito? Sim, eu sou o Anderson Bueno Todo mundo sabe quem é Prefeito de Viana Oi, tudo bom, prazer Tudo bem Casado, né? Sou pai da Betina, de 11 meses Estou prefeito agora, né? Esse primeiro mandado 11 meses? Sendo prefeito na criança de 11, dá dor de cabeça Pois é, a gente fica o dia todo trabalhando 16, 18 horas e a noite cuidando da filha Mas é uma felicidade muito grande para mim ser pai, né? Mudou muito a minha vida, né? Meu olhar E hoje estou prefeito de Viana com 34 anos Já estou na administração já há 13 anos Então conheço muito bem a cidade, conheço a administração do município de Viana Temos um plano de investimentos importantes para a cidade Então a gente acredita que a cidade de Viana vai dar passos ainda maiores nos próximos anos E qual é a formação acadêmica? Formação em contabilidade, pós-graduado em contabilidade internacional Ok Prefeito, agradecido, desculpa tomar seu tempo Parabéns pela gestão Parabéns pela filha, Betina Felicidade para a família, para a senhora e sua esposa Eu fico agradecido Que Viana cresça bastante Com a sua presença jovem Tá bom? Muito obrigado Obrigado, eu que agradeço Ok, obrigado Vou dar uma volta para quem estão servindo o cardápio É isso aí Você vai comer Churrasco Vai lá também? Vamos lá A barriga tá roncando Obrigado Obrigado O prefeito Viária Muito bem armado Isso aqui é o Alex Mariano Bom, gente A gripe tá voltando Eu acho que esse é o Alex Mariano Max da Mata Vamos tentar Estão se reunindo aqui, conversando E aí, estamos servindo um churrasco bonito aqui agora Bom, vamos nos afastar Vamos ver se a gente chega perto do Alex Mariano aqui O deputado Max da Mata O deputado federal Eles estão todos em campanha já, né? A tenda montada Com alguns caminhos negros Vamos conversar aqui Esse é o caminhão rosa aqui que trouxe o ministro Vamos tentar conversar com o deputado aqui Deputado, pode dar uma palavrinha aqui pro nosso canal Deputado federal aqui P.V.I. de Mela Conversando com o Max da Mata Esse foi, como eu já falei Esse caminhão rosa Que foi o que trouxe o ministro Por sinal, belíssimo E vamos tentar conversar com a caminhoneira agora Bom, o ministro O deputado federal Acho que não quer falar conosco Mas enfim Vamos ver o que tem aqui pra comer O pessoal tá se servindo aqui Nesse churrasco, nesse feijão tropeiro Tipicamente popular Tipicamente brasileiro O pessoal tá fazendo um pratinho generoso aqui E as mesas todas cheias É muito feliz É muito feliz Vamos lá. Já está gravando. Você pode chegar um pouquinho para trás. Chega um pouquinho mais para trás. Vamos conversar com a grande liderança feminina que trouxe o ministro. Nosso canal é um canal Giovanni Braga TV. Eu vou deixar o cartão para a senhora se inscrever caminhoneira, não é isso? Aí você se inscreve no meu também. Claro, vai ser um prazer. A gente faz essa toque. Você é do Espírito Santo, não é isso? Sim, sim. Eu sou de Vila Velha. Lago, Capixaba, a gente troca canal para valorizar o nosso estado. Olha ali o lameirão ali. Trabalha e confia. Nossa bandeira aqui do Espírito Santo. Caminhão é seu lindo, não é? Sim, sim. Deixa eu fazer uma pergunta. O primeiro lugar é o nome, não é? A Nailê. Qual é o canal, a Nailê? A Nailê e Lúcios do Jacaré, no YouTube. E você é caminhoneira há quanto tempo? Tenho uns 7, 8 anos. Como é que você se sente assumindo um papel num espaço estritamente masculino? Olha, no começo eu tive um pouco de dificuldade, sim, né? Tem a questão do preconceito, mas com o tempo eles foram vendo que eu estava ali para trabalhar, tanto quanto eles, né? Nunca para mostrar que a gente é melhor do que ninguém. Agora, com todo respeito, foi o que eu disse para o presidente, vocês são bonitas, né? Quando se pensa em caminhoneira, pensa naquela mulher... Ô, meu, vou falar besteira aqui. Deixa para lá, vou falar besteira aqui. Aquela mulher... Uma mulher macho, né? Ai, meu pai, vamos pular essa parte. E elas são bonitas também. Mas você é toda sensível. Ah, eu falei besteira, uma bêcha para lá. O pessoal vai entender. Esquece o que a gente falou. Mas você é bonita, sensível. Porque as mulheres caminhoneiras, enfim, estão todas maravilhosas. Mas é um espaço certamente de homem, homem feio, né? É, tirando meu marido, né? Ah, é bonito. Deixa eu puxar o soco para o lado dele, né? Eu vou pedir para você segurar aqui e falar. Sim, 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 sim. Vai falando. Ah, eu trabalho numa associação que são 174 homens e... Quando eu entrei, quando eu iniciei, só tinha eu de mulher. Mas hoje em dia já tem mais uma mulher que trabalha lá, já se passaram outras também. Então, assim, com o tempo a gente vai adquirindo respeito, né? Eles vão vendo que a gente está ali para trabalhar. E é isso aí. Como que você lida com a violência, com o trânsito violento na estrada, com as estradas ruins e com combustível tão alto? Então, eu não trabalho viajando. Eu trabalho em área portuária. Porém, já tive a oportunidade de ir para outros lugares, já fui em São Paulo. Mas não é o meu trabalho. Eu trabalho na área portuária. É muito complicado porque, assim, geralmente você chega num posto... Você vai ter que atender o ministro lá, né? Ah, é. Vou ter que ir lá. Eu volto. Então tá, volta, volta. Vamos esperar. Obrigado pela gentileza. Uma simpatia. A voz feminina aqui, ela vai fazer um treinamento agora com o ministro e a gente vai acompanhar. Óbvio. Opa. Ministro, tá... Não faz isso, não. O combustível tá caro. Ó, o ministro vai abastecer. Ministro, se quiser abastecer meu carro também, eu vou aceitar também. Ó, o ministro abastecendo o caminhão rosa aqui. É pra encher o trem, é? Aí o ministro tá enchendo o tanque. A caminhoneira, a dona do caminhão, tá indo. A caminhoneira, a dona do caminhão, tá indo. Ligou? Deixa eu pegar uma fechadinha. Sim, claro. Nosso primeiro abastecimento tinha que ser representado por ela, a nossa cooperada. Vem cá, presidente, vem cá. A presidente da cooperativa é sendo chamada pelo ministro... Bora, bora, Júlio. ...para participar... Não quer entregar... Não quer entregar... Não quer entregar... Desse ato simbólico. Agora, vai encher o tanque? Não, não. Será que não vai encher o tanque, não? Se não quiser pegar o meu carro pra encher o tanque, eu também agradeço. É a diesel seu? É a diesel? Ai, meu Deus, não é a diesel. Só é a diesel. Ministro já... Só um pouquinho o ministro colocou. Um momento... Um gesto... Um gesto... Ministro... Encheu o tanque todo, não? Não encheu o tanque todo, não? Não encheu o tanque? Parece que não encheu o tanque... Da cooperada. Boa! A dona do caminhão toda feliz, que está abastecendo, quer que enche o caminhão, o tanque todo, o que afinal de contas é merecido, né? Por ela a gente fica fazendo uns testes aqui, até amanhã, né? Amém. Só agradecer. . . . . . . . . . Olha esse efeitozinho aí, pra eu fazer mais perto. Você consegue sentar nessa parte cromada aqui? Você consegue sentar aqui? Não, não. A caminhoneira cooperada. O ministro se despede. Obrigada. Tchau, boa viagem. Tchau, Carol. Bom, todo o procedimento, a solenidade acabou. Agora vamos tentar conversar com outras pessoas. Alex Magano, pode dar uma palavrinha pro nosso canal aqui? Pode dar uma palavrinha pro nosso canal? Não, não posso não. Só porque... Já tô gravando. Não, mas... Rapidinho. Não, eu sei. Tá bom. Deixa pra... Vai lá na minha secretaria fazer um trabalho lá comigo, lá de... De a parte de trânsito. Vou... Deixa eu até... Você vai... Eu tô gravando aqui que eu tô fazendo take único. A gente vai se tratando. Eu tô gravando tudo. Eu tô gravando tudo. Não, eu tô gravando tudo lá na secretaria. Aí, tem que pensar que eu tô gravando por aí pra gente. O pessoal do grupo do trânsito. A comunidade de educação do trânsito. Vamos fazer um trabalho, talvez, nesse rede social. Tem que pensar com a comunicação. Você quer que eu seja príncipe? Olha só aquela cervejinha. Estou dirigindo. Você quer comer nisso ali? É, mas eu estou vendo o papel de Gaston, né? Eu quero ter uma Coca-Cola. Um agradecer para o senhor, tá? Obrigado. O ministro se despede da cidade de Viana. Solenidade importante. Um abraço. Um abraço. Cinto. 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 O que é isso? O que é isso? Aqui em Viana O que é isso? 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 O que é isso?